Olha gente, hoje meu pai pediu pra eu fazer um filme da vida dele. Foi, eu vou contar a história, gente. Pai, porque essa camisa é grande aí, e essa força aí no meio. Filhos, é as camisas hoje em dia que nós compra, e essa força representa meu tempo de sofrimento, quando eu sofria, entendeu? E esses matos aí na mão? Esses matos representam a fome que eu passei aqui no sertão. Galera, cheguei a comer muito abaixo da algaroba, ração do animal, casca de manga, os outros chupavam e jogavam fora pra recomir. Galera, é uma história impressionante. É, gente, cada coisa, faz o tamanho da camisa e comendo folha. Andei muito no sertão, com saco de algodão nas costas, capim pra jumento. Até compra eu andava. Saia de casa de uma da madrugada, pra chegar numa cidadezinha chamada Pedravelino, a pé. Levava as compras pra casa assim. Esse é o filme da minha história, da minha vida. E era, velho? É, mano. De camisa grande, viu, pai? Do lado de camisa grande é essa? Essa mesmo, velho. E o senhor gosta de comer esses matos? Representa meu tempo de eu passar de tanta fome. Uhum. Xê! Melhor dez. Três camisas, uhum. Gente. Só sabe onde o sapato aperta quem calça. Cada um tem sua história de vida pra contar. Muito vem dizer. Eu nasci pobre, não. Nasci pobre, nasceu eu. Nasci pobre, nasceu o presidente Lula. Que não tinha o que comer. Ele vem tomar uma tambaína. Ele tinha oito anos de idade. E eu vim comer um pão. Eu nem sabia o que era pão. Nem sabia o que era refrigerante. Então, gente. Isso aqui é o filme da minha vida. Então, galera. Eu quero que vocês divulguem esse vídeo. Compartilhem. Um homem que sofreu. Comia palma. Comia um pelo que tem. Comia piton. Comia sodor assado. Eu vou fazer um vídeo. Daqui um mês. Mostrando a vocês o que eu comia e me alimentava. Não é brincadeira. Isso é verdade. Realidade. Muitas pessoas da minha família dizem. Não fala isso não. Eu não tenho vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de dizer que era pobre. Só não tem nada mesmo. Tem nem uma cachorra para puxar. Pai, cuidado. Um certo dia um homem ia reclamando. Subindo um morro. Pegando pão. E jogando. E aqui, galera. É o filme da minha vida. O homem que mais trabalhou vai sofrer. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Se não vai para ouvir.